A rocha que ela gosta Tô beijando te esquecer Mas o meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô jogado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô jogado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Ah, Jesus Pra virar os copos, hein? Pra se viagar, negão É hoje que eu só chego amanhã E é agora Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando os modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade E no querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô jogado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh E aí 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 E aí